Boa parada que é interessante, assim, as pessoas não têm a menor ideia de onde partiram, assim, o Sérgio contou mais ou menos como aconteceu a parada toda, mas foi muito interessante porque quando a gente tomou a decisão de seguir com a banda, vem a segunda pergunta, tá, beleza, a gente vai seguir, mas como? E com quem? Com quem? Beleza, segui, beleza, vamos seguir, vamos na luta, beleza, tá aí, tá, mas a gente tá sem um cantor, quem vai ser essa voz? Antes da gente montar o projeto, a gente precisava encontrar essa voz, né, ou uma pessoa que pudesse ser esse elo de como... E quando a gente falou do Tiago, foi interessante, assim, porque eu sugeri o Tiago por uma questão muito da minha energia que tava me dizendo alguma coisa que poderia ser o Tiago, a gente não pensou que o Tiago, ah, o Tiago é não sei o que, tudo isso vem depois, e obviamente a gente, olhando o Tiago, a gente sabe que ele tem essas características, mas toda essa certeza, ela aconteceu no decorrer da turnê, né, então ali era muito mais um ato tipo, esse cara, a gente precisa... Tipo, é nosso parceiro... A gente precisa achar alguém que conecte com a gente e que faça, obviamente, essa... Acho que pra ele também foi do caralho, porque... Essa tradição com... Olha só que parada louca, né, eu falei dessa passada minha no show dele antes de eu sair de férias, eu volto doente, não faço nenhum show, paro, a primeira pessoa que me liga, quando a gente anuncia, o primeiro telefone a tocar, além das pessoas que me cercam, fora desse... Foi ele? Você vê que tem alguma coisa que conecta, né, a parada? Ele foi o primeiro que eu vi e o primeiro a me ligar. E esse papo nosso aconteceu praticamente um mês, um mês e meio depois. Pareceu um sinal, né, que tem alguma coisa aqui... Um mês, um mês e meio depois. Nesse papo, quando eu falei ao Tiago, ele falou, cara, o Tiago ligou pra todo mundo. Ele não ligou só pra mim. Ele é muito diferenciado com o Tiago. Ele ligou pra todo mundo, ele falou com todo mundo. Você tá entendendo? Então são situações, isso, obviamente, sem nenhum tipo de ideia do que estava acontecendo aqui. Essa reunião, ela tá acontecendo, ele não sabe que a gente tá em reunião, que a gente tá falando, vamos colocar uma pessoa pra... Esquece. E aí, família? Estão desenhando o projeto. A gente desenhou o negócio e falamos dele, e falamos, caralho, pô, o Tiago, a gente também queria trazer o nome do Tiago e tal, porque a gente também... Eles vieram preparados, sem, obviamente, se conversar comigo, que eles queriam ter o máximo de noção pra onde ir, dependendo do que a gente conversasse. Se a gente fosse parar era de um jeito, se a gente fosse seguir era de um jeito. Eles queriam chegar o mais pronto possível pra conversar comigo. E eu, obviamente, viajando nas ideias, sem saber pra onde ir. Tipo, por que que não me tiram daqui? Eu falei o nome do Tiago como uma opção minha, sem saber o que eles tinham decidido. E eles também tinham uma decisão ali de, cara, se a gente seguir por acaso, acho que tem que ser assim. Então, mas isso aí é o que deu certo. E esse nome também era o Tiago. Sabe qual é a parada que foi a mais foda? Aí eu liguei pro... Falamos com o Tiago. Do hospital, o Bruno ligou pro Tiago, falou mais ou menos com ele, ele tomou um susto. Meu irmão, tão pensando em você, ele conta comigo qual é qualquer parada. Aí eu liguei pro Neto, que é empresário do Tiago, contei pra ele o que tava acontecendo. O Neto chorou, não acreditava. Falou, cara, falei, pô, a gente pensou no Tiago, de ancorar aí até o Bruno voltar. Aí o Neto falou assim, irmão, eu tava com... Eu cancelei três meses de show do Tiago porque eu ia fazer o DVD dele e eu fui fazendo a reserva de data, fui separando, então ele tá sem show. Aí parece coisa de... Aí parece desenhar. Eu falei, cara, o Tiago tá sem show. Ele falou, o DVD acabou de cair, eu tava aqui desesperado, ele falou, eu tenho que levantar a agenda de show do Tiago. Se você perguntar ao Neto, ele vai falar. Eu falei, parece mentira. Que louco. Aí falou com o Tiago, o Tiago topou. Na véspera do ensaio, o Tiago me liga falando que não ia fazer. Me ligou, desesperado. Ele falou, Sérgio, não vai dar. Eu tô assistindo DVDs de vocês, não dá. O Bruninho é de outro mundo. Aquele canto é absurdo, ele bota a mão aqui no peito, faz aquilo, sai fumaça do corpo dele. Eu não vou conseguir... Irmão, você tá doido, eu não vou conseguir, não tem como. O sorriso é muito, não tem como. Eu falei, se acalma, se acalma, Tiago, se acalma. O ensaio, tipo, ele ia vir pros últimos, ele, falei, vem. Ele veio de madrugada, chegou, fui pegar ele no aeroporto, vem Tiago, calma, vamos. Aí, esfoleira aqui no estúdio, esfolamos ele aqui, botando pra gravar, não sei o que. Aqui, inclusive. Aqui. Aqui, nesse estúdio. Aqui. E aí, a gente falou, Tiago, a gente quer que você seja você. É isso aí. Eles falaram nessa pressão, né, do Tiago. Mas foi tipo uma transmissão de pensamento. E ter que aprender as músicas do sorriso, interpretar e tal. No final das contas, voltei, né, a gente já ficou seis meses juntos depois que eu voltei. Fizemos aquele show, volta e tal. Tiago ficou andando com a gente. E o Tiago ficou com a gente em todos os outros shows ainda, rodando pelo Brasil afora. Ficou quase seis meses, um pouco mais, talvez. Porque a gente chegou como o Bruno ia se contratar. Até o Bruno falou, Tiago, fica mais um tempo, porque ele tava de alta, pegar ritmo, né? Bruno queria confiar nele. O show de volta do Bruno. Eu tava olhando aqui o... O Bruno tava aqui com o médico ali, ó. É, não, o meu cardíolo já foi no show. E o relógio no curso marcando tudo, tá? Eu me lembro, eu tava na primeira ali, eu tava na... Eu sabia disso, eu vi o Bruno... E ele ficava com... Ele cantava, ele passava o olho aqui e toda hora ali... Cada vez que ele metia o olho aqui, a gente... Opa, peraí. Ele olhava o batimento e o médico ali em cima. Porra, meu irmão. Pra quem é amigo que tava ali... E a gente ouvia, aí falava, Bruno, vai lá beber uma água, deixa a gente falar um negócio aqui. Quem conhece tava ali, tava todo mundo um pouco com o corpo na mão, imagino vocês. Tipo, vai que dá uma... Eu tava aguentando uma... E esse é o fone de comunicação dele, o Bruno, já bebeu água, bebeu água, bebeu água. Bruno, olha isso aqui. Bruno, olha isso aqui. Pô, peraí, cara. Quando ele metia aqui no relógio, já tava os outros quatro aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não podia fazer nada. Caraca, foi tenso, foi tenso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho